Música Estamos de volta senhoras e senhores agora Segundo mapa do confronto, o mapa da Nunch é de gritas Já vem ganhando espaço pelo bomba da R Os jogadores vão sendo eliminados um a um E aí o Raul Zé que sobrou ali De perdimento de cinquenta consegue uma eliminação Ele não tem mais a sequência Vai sendo eliminado pelo Red Star Ponto da equipe da Finde Ponto da equipe da Finde Acelerado hein Amaral Esse ponto pra Finde Muito acelerado E um a zero pra eles Estão do lado CT Defenderam muito bem A equipe da Dignitas Tentou fazer uma ala Poggers Mas não deu certo E lá Napa MBR Mapa da Inferno 5x4 contra a Dynamo Eclote Jogando de CT MBR tá Vale aqui ressaltar também a informação Segundo round do confronto Red Star Lady Aug Já traz um armamento mais poderoso Já nesse segundo round Enquanto que o Freiburg Já ganha espaço aqui pelo City Olha só Força o Bubble a recuar Vem na marcação pelo Duto Aqui fazendo a passagem Ganhando espaço Abre a porta Fecha a porta Tenta a movimentação Faz barulho Tira ali os jogadores Da zona de conforto Napa né Ficam ali mais Cautelosos E aí o Harney agora Ficou cauteloso mesmo Arrancou o crânio do oponente Aqui também trabalhando De M4 Normalmente também poderoso Abertura pra cima dele Vai trocando tiros Caem os jogadores da equipe Da Dignitas E aí sobra somente o Freiburg Napa Já eliminado 2x0 Mais um round muito rápido Por parte da Dignitas A equipe da Finde Agora segurando muito bem Claro Armamentos Muito fortes Armamentos E força bélica A favor da equipe da Finde Vai jogar mais um round Aqui com Com Eagles A equipe da Dignitas Amarelo Só o Halzer Que a equipe Tá só fazendo O econômico Completam Que ele é o AWP Tem Forçou no round passado Então agora se obriga A fazer mais um round Com pouco recurso A equipe da Dignitas Enquanto que do lado Da equipe da Finde Já vai tentando consolidar Uma questão econômica Mais interessante O trabalho aqui ainda Com jogadores todos vivos Avanço pela sala dos troféus Tem a marcação do Harney por ali Tá cravado De M4 Esperando A abertura de pixel Dos seus oponentes Tenta o disparo Erra mais uma vez Reposiciona Corre agora Lá em direção A bomba da B A passagem é feita por aqui Flashbang Redstar pega o primeiro Na sequência Marcação feita Ali por mais um jogador Da Dignitas Ele recua também Porque levou alguns disparos Se machuca Meia vida né Napa A Igor por mais que tenha sido Nerfada Jogador com meia vida Dois disparos aí Que ele tomar no peito Acabou A vida dele É complicado E achou hein Agora é a questão Do Forest Saber se ele vai encaixar Pedrado ou não O bubble encaixou Pra cima do lecro Que vinha lá pelo fora Trabalha agora Descido aqui Por ombro da B O Harney Continua na marcação Espera ali O avanço dos oponentes Trabalha Cravado por uma das portas Ali de saída da rampa E não tem Ali auxílio né Pegou o primeiro Sabe que jogadores Estão vindo pra cima dele O segundo também caiu O terceiro Eliminado por ele 3x0 3x0 Amarelo E pelo fato de não terem O colete A equipe da Dignitas Sofreu aí Os HS De maneira muito fácil O ponto da equipe da Fendi 3x0 Vai trabalhar Full armado A equipe da Dignitas Primeiro round Full armado De fato né Agora Da equipe da Dignitas 3x0 Desfavorável Jogam do lado Que não tem favorecimento Jogam do lado TR Então É Complicado né Napa Tem que encaixar os rounds Aqui o round pistol É extremamente importante Para a equipe TR Sempre nesse mapa né Perdeu ali Agora o avanço Para dentro do Bomb O jogador Heap pega o primeiro O cara na sequência Nas mãos do Bumble Bumble Esse que está de Deserte ali Pega o segundo Backstar Troca tiros Mas jogador dentro do Bomb E cai todo mundo Por ali Napa E aí um 2 contra 1 O Bumble faz o avanço Para dentro do Bomb Busca espaço por aqui Tem o round 0 Aqui de AWP Cravado E na espera Do seu oponente Sabendo né Que ele vinha ali Pela região do Terra Está dentro do Bomb Já Ganha informação Ganha espaço Sabe que o jogador Está dentro do Bomb Foi avistado também É obrigado a ser Posicionar por aqui Avanço agora Em direção ao Metal Está cravado por ali O Raul Zerk Dentro da casinha Mas ele está cravado Em 1 Napa Ué 1 contra 1 Napa aqui Vem na marcação Avanço para cima do jogador Sai correndo E faz eliminação O ponto Fica para a equipe Da Finde Mas por que O Raul Zerk Estava cravado Para o Get Napa A Amaral Uma pergunta Que Só ele mesmo Para responder Para a gente O O O jogador Estava dentro do Bomb E viu O adversário Sabia que ele Vinha por ali Olha Marcação no mínimo Exótica aqui Do Raul Zerk Erro da Dignitas Ponto da equipe Da Finde Amarelo 2v1 Muito mal jogado Por parte da Dignitas O O Freiberg Que isso O Freiberg Tentou ainda Corrigir Deu um belíssimo Spray Aquele Spray Transfer Bonito de ver Plástico Mas Deixaram o round Em vão Agora São Dois jogadores A menos Já nesse começo De round Está acelerando Muito a equipe Da Dignitas Amarelo Está fazendo O avanço Muito rápido Está fazendo Jogadas Aceleradas Trabalha um pouco Mais Concentra um pouquinho Mais Não precisa fazer Esse jogo Acelerado Jogos acelerados Do lado TR E na NUC Não combinam Tanto assim Quanto parece Tudo depende A não ser que Seja aquela execução Para A Muito rápida Com flashbang Mas é bem difícil Olha aí O jogador em cima Da casinha Pegou o primeiro Pegou o segundo Também Cai ali O Victor Três eliminações Na Pia Agora sim Temos A Embrazada Finde Napão Embrazada A equipe Da Finde Cinco Rounds Em sequência Todo o drama Da equipe Da Dignitas Amarelo Olha só O Ripe Passou para o Bombe E não olhou Em cima Em cima Da região Do amarelo Estava montado No amarelo Aqui o Victor Três eliminações Para ele É duríssimo Round aqui Para a equipe Da Dignitas Em Napa Realmente Um round Complicadíssimo Aqui Cinco a zero Embrasa A equipe Da Dignitas Olha a passagem Para cima Do Heine Vem todo mundo Para cima dele Aí agora Jogou muito Jogou muita Bala na parede Olha Ele literalmente Desenhou Deu uma olhada Deu uma olhada Na movimentação Dele com a arma Ele desenhou O adversário Literalmente Desenhando O adversário Eliminado Agora Quatro contra quatro O Bubble Permanece aqui Dentro do Bombexate Da B Vai ganhando Informação De que os jogadores Virem para cima dele Teve uma parada A equipe Da Dignitas Vai rotacionar novamente Vai tentar De repente Trabalhar um outro Bombexate O Bubble Vai avançando por aqui Os jogadores Da Dignitas Se saem Dessa zona de confronto Aí pegou A eliminação Para cima do primeiro Bumble Derrubou o Leco Também Avança para dentro Do Bombexate Dá o primeiro Cali O segundo Também Na sequência Fica o Dreamer Fazendo a eliminação 6 a 0 Que abala Amarelo Não jogou Nada no seu mapa De escolha Ele aqui Está jogando De maneira Perfeita Ah Está explicado Você viu O que Você viu o Lecron Vazou Vazou Ah 100% Aí é F né É Cadê o bafômetro Aí É Da organização Você vê né A fato curioso Aqui É que o chat Não se esquece Que você Me taxa Beleza Né Então a hora Que eu tenho A oportunidade Também E tiver a região Do amarelo Ali sendo Explorada Isso aí Isso aí Inveja Por não ter Uma região Chamada Nariz Né Inveja E aí Mandar um bom dia Para o cabeça Olha aí Bom dia Para o cabeça Cabeça aí Que estava em São Paulo Cabeça O grande Representante Do chat Viu E aqui Napa É o sétimo Ponto Da Team Finde Viu O Forrest Sozinho Contra três Jogadores Não tem AC4 Com ele É uma situação Delicada Que vive A equipe Da Dignitas Por aqui Viu Napa Seu mapa De escolha E vai Sofrendo Aí Bastante Olha só Continua Continua o trabalho Trinta e sete segundos Ele continua Contra três Jogadores Vai ganhando espaço Aqui novamente Pela região Da sala Do troféus Deixou ali Um trabalho De granadas Para de repente Tentar baitar Os oponentes Que fazem A marcação Do bomba Site Da Anapão Mas olha só Tem um jogador Muito bem Posicionado Dentro do bomba Site Da B Dá uma olhada Olha lá Ele viu Viu o oponente Não conecta o disparo Vai ali Tentando ganhar tempo O jogador Tá por ali Se desfaz ali Da sua Pistola E sete a zero Agora sim Sete a zero Amarelo Alô Dignitas O mapa De escolha É de vocês Tem que fazer Aqui o ponto Amarelo Tem que No mínimo Voltamos É Voltamos Aqui Amarelo Eu tive uma leve Queda Do sinal Por que? Não sei Mas teve uma queda Aqui de sinal Acontece Acontece O Gal Gancou E zicou Ué Nossa Ué Ganc da zicna É isso? Aí é F Né Valeu Gal Obrigado Aí pelo ganho Tamo junto Gal Mandando a galera Aqui Pra tribuneirinha Né Pra acompanhar A partida aqui Da Dignitas Que vai sofrendo Bastante No seu mapa De escolha A gente Ressalta Que é o mapa De escolha Deles Esse aqui Olha Pode ter sido Nada de agressivo Nada de agressivo Já mais ostensivo Por essa marcação Enquanto que O jogador Da equipe Da Fint Fica ali Cravado Marcando Monotove Recua Equipe da Dignitas Ué Não percebeu Que tá pegando fogo Aí não Olha O Raul O Raul O Raul O Raul Agora Abalo Abalo total Passagem aqui Do Farber Que pega também O Raul Aqui na sequência O Raul Desce ali Da região Do Silo Do Bombe Foi pego Primeiro O jogador A troca é feita Rapidamente O Bubble Desconta pra cima Do seu 28 a 1 Napa Vou trazer Pras nossas câmeras Aqui Pra eu dar uma atualizada Na Clean Feet Porque aqui O Raul Nem acabou ainda Nossa Eu Por conta de ter caído Posso ter atrasado Em relação a Clean Feet Então vou trazer Pras nossas câmeras E Vou atualizar Bom Nossas câmeras Na tela Vou dar Atualizada Aqui Pra gente ver Se Se melhora Conta aí Comigo Amarelo Um 48 Um 46 Um 45 Um 44 Um 43 Tá igual Tá igual Tá igual Vamos voltar pro jogo Estamos com a tela do jogo O Fred está eliminando O primeiro jogador Na sequência Vem Ali pra cima Do bombo Sai Tira Equipe Da Dignitas Napa 8 a 1 Pra fim De uma primeira metade Desastrosa Até aqui Pra equipe Da Dignitas Napa Bano Ainda não Tá sendo bem decisivo Tá sendo bem decisivo Tá sendo bem decisivo Pra equipe Da Da Fendi E aí O coach Que mexida No cabelo Agora Do coach Da Dignitas Nossa Plástico Essa Essa movimentação Se por um lado Do red Era questão Napa Napa Desce ali Desce ali Pra bioforest Ou vai Pra dentro Da A E provavelmente Vai ser eliminado Aqui de lado Dá uma olhada Olha o time Napa Pegou ali O Forest 10 a 1 E aí Olha aí Que isso Que isso Chamou na câmera Aqui não Forest Aqui não Doríssimo Hein É E aí Ele perdeu O ângulo De vista Né Amarelo Chamou ali No Forest Aqui não Forest Aqui não Hum Vazou Hein Entendedores Entenderão Bom Amarelo Mais uma vez A equipe Da Da Dignitas Sem um bom Trabalho Com os jogadores Sem um bom Trabalho De trade Não estão Conseguindo Encaixar O jogo Quando passam Pra região Do fora Passam E sofrem Muito Com a equipe Da Da Find Talvez Se tentassem Esse fake Na região Do fora E tentassem Buscar um pouco Mais de contrato Pro bomb Da B Variando uma Subida Pro cat Conseguissem Fazer aí Um split Pro bomb Site A Poderia ser Uma variação Tática Boa Amarelo Eles que ainda Não fizeram Isso Também Não Provaram Essa Tática Passagem Do fora Aqui Do Freiberg Amarelo É Na Garagem Já foi Espotado É E os demais jogadores Passando aqui Pela região Do sala Dos troféus Agora o Red Star Consegue a eliminação Pra cima do Freiberg Vem no avanço Aqui pra cima Do bubble Equipe Da Dignitas Ele pega o primeiro Na sequência Cai na eliminação Achou O Lecro Tá tentando cortar Achou Não teve um time Perfeito aqui O Lecro Foi pego Na passagem Pelo Victor A C4 Tá no solo Agora sim Meu amigo O Ripe abriu ali Consegue um balaço Pra cima do creme Do oponente Vai tentar pegar Aquela M4 Nossa Foi pra cima Foi também eliminado Três contra um Napa E o Halzer Que agora Tem o M4 Nas mãos Só que é um trabalho Muito Mas muito Difícil Aqui Clica na C4 Foi pego Pelo Red Star 11 a 1 Napa 11 a 1 11 a 1 E do jeito Tá jogando A equipe Da Dignitas Amarelo Cabe mais Aqui pra frente Cabe muito mais Apagou Na partida A equipe Da Dignitas Não Tá conseguindo Jogar A equipe Da Dignitas Napa Não consegue Colocar o seu Ritmo de jogo Não consegue Fazer Os avanços Não conseguem Conquistar As eliminações After Plant Também não tá Encaixando Olha O jogo O jogo tá complicado Aqui Viu Napa Tá Tá muito Complicado Dificilmente Tem como Reverter a situação A equipe Da Dignitas Olha 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 Garrena Napa A Estourou Na cara Do Ripe Tira Muita Vida Do jogador Da equipe Da Dignitas É aí O Halzer Que pega Ali no meio Da fumaça Tem mais jogador Por ali O Friday Olha só É o Head Start Tô sozinho Na região Da garagem Solo Três jogadores Na frente Da garagem Abriu Um por um E no final Ainda assim O Lekro Conseguiu sair Com a eliminação Mas abriu Um por um Já sabiam Que era um AWV Porque ele já tinha Dado tiro no fora Tentando pescar Alguém No meio Da Smoke Que situação Que vive A equipe Da Dignitas Que falta De leitura Olha Olha o Forrest Já deu a sombrinha Ali Humilde o Bubble Humilde o Bubble Poderia ter Cavado E aí O Lekro Que sobra Não tem nem A C4 Sob o seu controle Preso Ali pela região Do Get Doze A um Napa Doze a um É isso mesmo Que a gente Tá vendo Encontrado E aí Tem chances Para a equipe Da Dignitas Permite Permite Sim Permite Sim Aqui o canal Já é Recomendado Para maiores D18 Olha E a bala E a bala E a bala Que vai sofrendo Aqui Que tá Dignitas Sem sombra Sem sombra De dúvidas Amarelo É um abalo Muito forte Não tão bem Na partida A série Começou legal Para eles Mas aqui A partida Olha F F Total Olha aí Agora encaixa Ali Troca de eliminações Ficam dois contra dois A Molotov Não saiu de acordo Com o que queria A equipe da Dignitas Tem uma smoke Também não encaixou Tão bem Assim Passagem feita Para dentro do bomb Olha o Red Star Napa Fez o avanço E o Lekro Não viu A perna Do jogador Arne O Zerk Ali Não enxergou Não enxergou O jogador Estava na frente Dele Napa A gente vai Para o último round Dessa primeira metade E sim 13 a 1 Dá uma olhada No replay Apareceu Na tela dele Napa Mostrou Mostrou A tela Do Harn Embraça De novo A equipe Da A pergunta Não é Sobre como Essa distância Toda É como A Dignitas Conseguiu um ponto Jogando desse jeito Napa Porque está jogando Muito mal O time Não se encontrou No mapa E do lado De lá O jogo Vira 9 a 6 Para Eclote Vantagem Da equipe Da Eclote No primeiro mapa Do confronto Para cima Do MBR Mapa De escolha De escolha Vale Ressaltar E aqui A movimentação Ele sabe Que está por ali Napa Olha só Olha só Nica de novo Faz a movimentação O Ripe Ganha esse confronto 13 a 2 13 a 2 13 a 2 Sim Você não está vendo Nada Diferente Do que poderia ter acontecido A equipe da Dignitas Não Clicou Amarelo E é um mapa Que a Dignitas Tem 71% Contra 31 Da equipe Da Finge São 10 vitórias 4 derrotas Para Dignitas 5 vitórias 11 derrotas Para a equipe Da Finge Olha Esse Primeira Essa primeira metade De Nank Desastrosa Para Dignitas Desastrosa Muitos erros De execução Muitos erros De entrada Os roladores Não marcaram Os pixels Ali Como deveriam ser Marcados Não fizeram Abertura Como elas Deveriam ser Feitas É um jogo Que vai Complicando Para Dignitas Já complicou Amarelo Nem vai Complicando Já está Complicado E o Forrest Está sorridente Ah é Está contente Com a situação Do jogo Aparentemente Aqui Não está ruim Para ele Mas Cada um Cada um Né Napa Quem somos nós Exato Uma partida Que aparentemente Se tornava Fácil Por parte De ganhar O primeiro Mapa A equipe Da Dignitas Só se complicou E só Abala E aqui Amarelo Muito provável De termos Uma Ancent Muito provável Olha só Como é que ficou A marcação No placar De que Os Napa Dá uma Olhada 39 de ADR Para o Freiburg 47 Para o Lekro É Realmente Os pilares Da equipe Da Dignitas Não estão Jogando Amarelo É um jogo Aqui Atípico A gente Não está Acostumado A ver Tal situação Napa Estou fazendo Um almoção E vem da live Obrigado Obrigado Gabriel E não convida É assim Que é bom Nunca Olha aí Deixa eu dar uma olhada Lá do outro lado 11 a 6 Para a equipe Da Dínamo Vai vencendo O seu mapa De escolha Aqui Contra A equipe Do MBR Napa E um 4 Uma situação De 4 Contra 4 O Udi Ganhou espaço Pela base CT Vem aqui O avanço Da equipe Brasileira Por aquela Região Napa Uma possibilidade De nipada Que interessante Olha só Consegue a passagem O Zed Agora cai Dentro também Do bomb site Da B C4 Está no solo Só tem O Copsen Vivo É 11 a 7 Copsen Ali Fã do Copsen Ou o Zed Também no jogo Errado Aparentemente Largando O MOBA E vindo Para o FPS Também O personagem Zed Voltamos Olha o Vinicius Napa Como vem É Vinicius Vinicius Você não pode Deixar Que ele já Cria A piada Já vem Pronta A piada E o Cutir rápido Aqui É avanço Rápido Olha só Smoke Ali Para dentro Do bomb Flash Bang Agora a passagem Vem sendo feita O jogador Vai tentando Buscar A região Do duto O Farber Consegue Eliminação Para cima Do Victor Sai Em resposta Aqui no Rush Rápido Para dentro Da B Tem jogador Marcando Por ali Pega o Primeiro O Lecro Segundo Também Eliminado Vai caindo A casa Da equipe Da Fim De 3 É 3 Napa Que defesa Amarelo Que defesa Muito bem Consistente Agora do lado CT Pelo menos No Piston A equipe Da Dignitas Quero em jogo Pelo 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 visto Amarelo Acabou Viu Acabou o que? O copo Do Lecro Do Lecro Abaixo Do placar Olha a diferença No poderio Bélico Das equipes Sim Deve ter Uns 4 5% De poder Bélico A equipe Da Fint É Bem abaixo Bem abaixo Ah ué Aqui a passagem Forrest Rip E Lecro Mais 3 Eliminações O Red Star Agora É o último Sobrevivente Ele que vai tentar Fazer a passagem Para o Bomb Foi pego Pelo Forrest 3x4 3x4 Jogou bem E a equipe Da Fint Veio com Um round For econômico E Tinha Pelo 150 Na mão Dos jogadores Hearn e Victor Mas mesmo assim Não foi suficiente Para enfrentar A equipe Da Dignitas Round armado Sem tantas Utilitárias Por parte Da equipe Da Fint Então Muito provavelmente Aqui amarelo Se eles Não Trabalharem Tão rápido Pode dar Até mesmo Claro Não trabalhando Rápido Na estourada Podem dar Ceder o quinto ponto A equipe Da Dignitas É E vem agora Trabalho mais lento Joga ali A C4 Para o Miolo Vai Buscando espaço A equipe Da Fint De Napa Tem o Forest Que não tem Um armamento Tão interessante Assim como O Freiberg Mas faz Uma marcação Mais consistente Porque o Freiberg Olha só Ele está em cima Da casinha Ali E Vai aguardando Um minuto Ainda restante A equipe Da Fint Tem bastante Tempo Para trabalhar Tem ainda Os espaços A serem ganhos O RIP Na verdade É quem marca Aqui pela região Próxima Da Rampa E a equipe Da Fint Aparentemente Tentando buscar O que seria A melhor execução De entrada Que ao que tudo indica É para o bom site Da A É o que eu falei Amarelo Tinha que aproveitar As utilitárias Para fazer a estourada Foram para a estourada Conseguiram eliminar Três jogadores Mas a situação Do round Ficou muito apertada Amarelo Cedeu o quinto ponto Cinco dignitas Treze Fint Equipe da Fint Ainda não pontuou Nessa segunda metade Três pontos Já se passaram Pouco a pouco A equipe da dignitas Vem encostando No placar Faltam oito RIP Está felizão É E mais um Pós-do técnico Amarelo Acredito eu Que hoje É dia de pagamento Está todo mundo feliz Mesmo com o resultado E Pós-do técnico Novamente Exato Será que o Harm caiu? Ah Só falta É o que falta Para completar O dia Né Agora sim Amarelo E agora sim Vamos de volta 13 a 5 Equipe da Fint Está com uma situação Econômica ruim Prefere forçar ali Apenas as pistolas E toma É E o Forrest Já pega o Bubble No avanço Mais rápido Já faz a primeira eliminação Da rodada Deixa em vantagem A equipe da dignitas Nesse início de round Vem Para a marcação Aqui o avanço Agora é pela sala Dos troféus Onde o RIP Detém A marcação Vem para cima dele Com tudo A HE feita Vai machucar Bastante os jogadores Atinge ali o primeiro Ele consegue a eliminação Se machuca bastante No confronto O Halzer Que lá do outro lado Também derruba o dele Na sequência Mais um Na conta do RIP Vem o último jogador vivo Sendo eliminado Ponto a dignitas Pouco a pouco Aí vai tentando Trazer de volta Aquele round Mais econômico Por parte da equipe Da FIND Tinha uma pretensão Mas mesmo assim Dá uma olhada Inteligentíssimo O Forest Marcou bem ali A região do luto Conseguiu a eliminação E deu a vantagem Para sua equipe No início Na round Armada agora Olha só Dentro dos tiros Aqui o Lecro Não conecta Recua um pouco Ali Sai da zona De confronto Entra ali Para a região Do terra Dos jogadores Vem fazendo a passagem Lecro Fora Tinha duas eliminações Descontam Jogadores Da equipe da FIND Marcação aqui Do Freiberg Dentro do bomb Vai cravando a mira Pega o seu adversário O Halzer Que coleta C4 Ali na descida Produto E o Freiberg Coloca em chamas A equipe da dignitas Sétimo ponto Napa Sétimo ponto Amarelo É a passagem Do fora Para o terra Muito rápida Muito Confusa Atabalhoada Como você mesmo Diria Amarelo Não está jogando Com uma boa Um bom Setup No mapa Da NUC E do lado TR E a equipe Da FIND E mais um round Econômico É, se obriga Napa Se obriga A fazer mais um round Econômico Vem agora Trabalhando ali Com uma Galil Que é o equipamento Mais poderoso Desse round Para a equipe Da FIND E pela sala Dos troféus Novamente ali Próxima rampa O RIP Vem fazendo a marcação Trabalhando com a GA Tem quatro jogadores Indo para cima dele Solta ali a sua GA Para cima dos adversários Machuca todos os jogadores O primeiro pegou Segundo também caiu Terceiro Na mira dele O Rauser Que estava no auxílio Napa E olha 13x8 isso aqui Viu? Viu? Ele viu Ele sabe que o jogador Passou por ali O Bumble foi avistado Pelo seu oponente Cai na mira Do Rauser Que agora sim 13x8 13x8 amarelo Uma diferença que era gigantesca Né? De 11 rounds Agora cai para 5 A equipe da FIND Está também Fazendo Um trabalho Do lado TR Muito aquém Mais uma vez E já embrasada A equipe da Dignitas Vai coletando Ponto a ponto Se torna difícil Na partida Pela parte mental Dos jogadores E não estão conseguindo Nem chegar Para plantar A C4 E a Dignitas Que não pode Cometer erro Napa Tem essa questão Dignitas joga Em uma situação Onde não pode Cometer Nenhum erro No mapa E até Por enquanto Vai trabalhando De maneira interessante Né? O Rauser Que aí Pegou o Harney Já no início Consegue a vantagem Numérica Para sua equipe Trabalho feito Na marcação Da equipe da Dignitas Pela sala dos troféus É mais consistente Tem ali o RIP Aguardando Uma possível Flashbang Que venha Para que não Seja pego Nenapa Enquanto que o Rauser Que fica cravado Pega o primeiro Tem marcação A flashbang Vem A resposta Do Rauser Que também É uma flashbang Flashbang Cega seu oponente Outra vez Trabalhando a flash Por ali O RIP Agora Defende mais agressivamente Se expõe um pouco mais Três vivos Apenas Três e oito No placar O Dreamer Agora consegue Uma eliminação Pega a C4 Na visão Ali Os jogadores Da equipe Da Dignitas Troca de tiros Continua acontecendo Vem a gaia Para cima A C4 Desceu E o Forest Viu O Forest Sabe que a C4 Desceu Vem o avanço Aqui do Dreamer Nenapa Para a região Do Duto E olha só Tem jogador Já próximo a B Tem uma marcação Mais forte Mais consistente O RIP faz a eliminação Três e oito E mais uma vez O dinheiro Não vai favorecer É engraçado Como a equipe Da Fint Mudou a característica Agora do lado TR Jogando muito mal Não está conseguindo Nem chegar com a C4 No plant Do bomb site Ainda não conseguiu Fazer nenhuma jogada Que fosse consistente Nenapa Para a entrada do bomb Vem agora o Bubble Já sofrendo Muito Nas granadas Ali Nos disparos Dos oponentes Molotov Do jogador Da equipe Da Dignitas Que já se reposiciona Na descida O Raul Zero Que vem chegando Por aqui O Forest Pega o primeiro Mais uma Molotov De controle Na região Da sala Dos troféus Faz uma marcação Mais agressiva Agora a equipe Da Dignitas Napa Segura Uma movimentação Da equipe adversária Tem jogador O Red Star Que está ali dentro Da casinha Do amarelo Se posiciona De uma maneira Mais agressiva Também Para contra Seus oponentes Agora o Ripe Pega mais dois oponentes Na sequência Vem o terceiro Caio também Na miradeira C4 Está no chão Também o Red Star 13 a 10 13 a 10 Permissiva Marcação Novamente O que o Ripe Fez agora Amarelo 3 para a conta Dele Meu amigo Jogou o fino Do fino Tudo bem Era um econômico Mas querendo ou não Do outro lado Tinha Eagle Tinha Tec9 Dá para encaixar Aquele HS Dá para ser chato Com as miras Dessas pistolas 15 É o que seria Necessário Para a equipe Da Finde Viu Amarelo Tentar dois pontinhos Jogar uma Pressão Na equipe Da Dignitas Mas pela Alavancada E pela Embrasada Da Dignitas Meu amigo Está muito Difícil Para eles Concluírem É Com o 15º Amarelo Fazendo um 14 Ou até mesmo O 15º Ponto Eles teriam um pouquinho Mais de chance Para poder conversar Porque se mesmo Acontecesse Um round Como eu posso dizer De overtime Eles teriam chance Para conversar No intervalo E tentar acertar Alguma coisa Do lado TR Mas está sendo Abassaladora Dignitas Está defendendo Muito bem Sim Trabalha muito bem Até o presente momento Round armado Novamente pela frente Molotov Sendo feita por aqui O Halzer Que agora Sofre Bastante Ali Napa Fica muito Machucado É o trabalho Mais concreto De passagem De passagem De passagem Aqui pela região Do fora Vem a entrada Vem atacando Vem atacando O jogador Se movimentou A passagem Por aqui O Forrest Leva o dele Antes de ser eliminado O Riff Consegue mais Uma eliminação Na passagem Cai também O Freiberg Tem o Halzer Que ali segurando O primeiro jogador Que vinha pelo fora A HE A ser feita Para dentro Do bombe Vai sofrendo O dano Da HE O jogador Da equipe Da Figa C4 Está no solo Três contra dois O Halzer Que agora É quem sobe Napa Aqui Pela região Do Secret No Tuto Tem jogador Também chegando Na marcação O Halzer Que deixa Uma flashbang Vai ganhando Espaço Por aqui O Leco Esportado Pelo bubble Pego Na sequência Cai ali O jogador bubble Nas mãos do Riff E o Halzer Que mais uma eliminação Retake Concluído Com sucesso Ponto Da Dignitas Amarelo 13 A 11 Vai ter um round Agora que pode Comprar Por conta Do loss bonus Por conta Do plant E da C4 Mas meu amigo Tomou um retake Que não era Para ter tomado Era uma situação Melhor Dentro do Bomb site Os dois jogadores Que ficaram Aí O bubble E o O Victor Não conseguiram Conter Equipe da Dignitas E aí vem um problema Amarelo 13 a 11 Se perder esse round Conforme Vem perdendo A equipe Da Fint Vai ter dinheiro Para aquele pistolete De novo Olha lá Primeira eliminação Da equipe Da Dignitas É Passagem do Harden Aqui mais agressiva Mais rápida Pela região do fora Conseguiu espaço Ali de entrada Para o Secret Pelo menos Garante aqui Essa passagem Agora dá para trabalhar E sabe o que me lembra Aqui também Amarelo Me lembra Aquele jogo Da Vertigo Que a equipe Da Olha só Pegou a C4 Que a equipe da Fint Não conseguia fechar Contra a equipe Da Movistar Riders Você lembra? Sim Sim E aí eles foram Jogar uma Ancent Aí na Ancent A equipe da Movistar Riders Foi lá e Colocou aquela Chocolatada Para cima Da equipe Da Fint Foi o oposto Aqui né Eles levaram ali Um abalo No primeiro mapa Sem o mapa de escolha E no segundo Vem sofrendo muito Para tentar concretizar O mapa E olha A pontuação Já é muito próxima Já usaram Três timeouts Ali Vão pedindo bastante pausa Pelo menos Para tentar concretizar Conversar e tentar Entender o que está acontecendo Precisam Aí Dos rounds Pra poder Tentar encaixar a partida É A gente já vai vendo Uma situação aqui De treze rounds Que eles tinham Na primeira metade Ainda não pontuaram Não pontuaram Amarelo E vão vir Agora Olha O Harney Tá com uma Uma Galil E o Red Star Tá com uma AK47 É tentar nesse round De no mínimo Fazer o seu primeiro ponto Do lado TR Mas que vem se tornando Dramático Que vem se tornando Dificílimo A gente sabe Quando Pelo menos Da característica Que a gente viu Quando tomou Esse apagão A equipe A equipe da Fint Não voltou Para a partida Olha a Gaê A sorte É que ninguém Movimentou Galil já foi embora Amarelo A Galil A Galil caiu Ali Crava A mira Pelo fora Ali O jogador Da equipe Da Dignitas Coloca Mais uma bala Para cima Do bubble Vem a passagem Feita O Victor Elimina O Lecro Por ali Na passagem Recua Agora com aquela Galil Napa 4 contra 3 Tem O espaço Aqui Travado De passagem Pelo fora As smokes Acabam Então Não tem mais Como fazer Uma passagem Por ali Napa Obriga-se A jogar Pelo miolo Novamente Obriga-se A literalmente Jogar Pelo miolo E a tentativa De entrada Vai ser para o Bombe Dá uma olhada O Freiberg É quem detém Aquela posição Eles vão Passar Eles vão Tentar É para o Duto Ou não Freiberg Agora avisa Os oponentes Na sequência O primeiro Caiu ali Nas mãos do Forte Seu troca É feita Vem para dentro Do bombe O Victor Consegue A eliminação A passagem É feita Com 30 segundos Mas o Raul Zer Que empata A partida 13 A 13 Napa Aí abalou A equipe da Fiend Amarelo Abalou E abalou Muito O rosto Deles A feição Deles Agora Já mudou Totalmente Mudou Para pior É Porque é uma situação Onde virou Um 13 A 2 Napa Eles tomaram Literalmente 11 pontos Sem sequer Pontuar Colocaram a C4 No solo Uma vez É bem verdade E foi só isso Que conseguiram E para quem Está ouvindo Esse só isso Que conseguiram No amarelo É literalmente Só isso Não fizeram Mais nada Ó O Forrest Já pegou Primeiro Sabe aqui O Lekro Que teve gente Que passou por ali Ele deixa um HS Antes de ser eliminado O Raul Zer Está cravado Está abrindo Sabe que jogador Está por ali Faz a eliminação Recua Napa E agora vai cravar De novo Dá uma olhada Cravou a mira É o disparo Agora sim O Bumble consegue Olha o Forrest Eliminar Mas eita Olha onde o Forrest Já está Aí agora o Forrest Fez uma passagem Aqui Vai chegando Próximo ali A região Das costas Dos jogadores Pegou o primeiro Sabe Da movimentação Da equipe É inimiga E aí E aí complica Aqui de novo Um round delicado Um round Confuso Né Porque o Bumble Tem o domínio Da região ali Do Get O problema é que Olha O Harvin Está preso aqui Pela região do fora Vai ser pego agora Com a C4 3 contra 1 Avista o Bumble O Freiberg Napa no pulo E agora com 40 segundos Vai caindo nas mãos do Ripe Vira a partida A equipe Da Dignitas Senhoras e senhores Meu amigo Olha amarelo 12 rounds Em sequência A equipe da Dignitas Virou A partida Eu vi ali Um CS maltrato Até confundi O que eu ia falar Mas virou A partida Napa E o Harvin Não está com a feição Nada boa Pede o último time out A equipe Da Fiend Napa Eu vou até Dar uma olhada Aqui Napa Está doido Eu vou até Dar uma olhada Esse amarelo Já pensou O que é isso Vamos ver Olha Do lado TR Eles tem 41% De vitórias Napa É pior Do lado CT Do lado CT Eles fizeram um belíssimo Uma belíssima Primeira metade Mas aqui não estão conseguindo Encaixar nada Já muda totalmente A atitude Estão todos os jogadores ali A não ser o Bubble Para dentro do lobby Tentando avançar um pouco mais Para o B O RIP É muito inteligente O jogador Apesar de ser jovem Ser um jogador novo Tem uma inteligência muito forte Ele estava em um setup Mais recuado A variação tática Agora vem Dá uma olhada Olha só Não tira a mira Está avançando De Alpe Avançou De Alpe Não conectou o disparo Fica preso Agora ali Obrigado a recuar Sai correndo Pela sua vida Consegue ainda voltar Ali Para o terra E olha só Cravou a mira de novo São dois Ele pegou o primeiro Esporta C4 C4 caiu dentro do bomba Ele pega o segundo Na sequência Vem para cima do terceiro Mais uma eliminação Trava a mira novamente O quarto jogador É um por dois Vai facilitar a vida dele Ele faz abertura Ponto da equipe Da Dignitas Napa Um por um Amarelo Um por um E aí Harney E aí Harney Abrindo o Alpe Desse jeito É É Vai abrir para o Alpe Desse jeito Aí Meu amigo Um por um Abrindo No AWP No AWP Da equipe Da Dignitas Um por um Foi caindo Amarelo Dá uma olhada Não Não é estranho Isso Ali em cima No topo Que vocês viram Conseguiu colocar 13 rounds Em sequência Amarelo Meu amigo A bala E aí o Halzer Que pegou o Bumble Já foi o primeiro eliminado Vem na sequência Aqui para agora Amarelo Pega dois jogadores O Halzer Que mais um Cai na sequência Nas mãos Red Start A abertura Feita Pega também Um Halzer Que napa E olha Três contra um Aqui acabou Fora esse Freiburg andando junto O que o Harney fez Ele Quando acabou a primeira metade Ele gritou Olhou para a câmera Apontou Puxou Chamou o jogo O Forrest Teve uma jogada ali Que foi para cima dele Cavada moral É Ele deu a cavada moral Mas aqui Amarelo Aqui os jogadores Da Dignitas Andando junto O Forrest O Freiburg Vai ter que ser muito Mas muito bom O Red Start Para conseguir Fazer esse plant Já tem lá em cima Ele vai para E tem jogador Cravado O Lecro já achou Amarelo Já viu Encontra o jogador Ele tentou subir Para ali O Freiburg O Forrest Aliás Está cravado Ali já no Bombsite Aqui com 40 segundos A vaca da equipe Da Team Fiend Deitou na pão Deitou Vai abrir a porta E ser eliminado Vitória Da equipe Da Dignitas 2 a 0 Na série E que virada Meus amigos 13 rounds A 0 Na segunda metade Olha Isso aí Abala estruturas Amarelo Vou chamar Na nossa câmera Agora Para todos E todas Partidas Do dia Concluídas Com muito sucesso Amarelo 2 2 a 0 E que virada Teve a equipe Da Dignitas Que virada É 2 a 0